Música Uma concorrida cerimônia marcou oficialmente a inauguração da nova sede do CALC, o Centro Acadêmico Luiz de Queiroz, na noite desta sexta-feira, 25 de maio. O CALC, como representação de CENTE, e no caso a diretoria como gestor do ambiente, o campus Exalc como um todo, acabam tendo a oportunidade de realizar uma série de ações conjuntas que trazem uma série de benefícios para a instituição. Então, acho que, de fato, o que realmente une o CALC com a Exalc como um todo é essa preocupação, esse comprometimento com a instituição. Mais do que isso, nós entendemos que o CALC acaba sendo uma oportunidade muito bem exercida por uma série de alunos e ex-alunos que encontraram nesse tipo de ambiente uma oportunidade para se colocar à prova, numa série de desafios de empreendedorismo, numa série de necessidades de tomadas de decisão, que, com certeza, valorizam ainda mais esse egresso da Exalc. O CALC O CALC O CALC O CALC O CALC